O Brasil chegando com o Arthur, lá vem o cruzamento pra área na segunda, trave o toque! Tem um dos seus homens de marcação no começo do jogo já com o cartão amarelo. Bom pro Brasil, e pra cima da Venezuela em busca do... Jogado assim, né? Ele mais à frente. Olha o Biro, tocando à frente pro Vitor Roque, pintou, ele bate, cruzando! Esse é o principal armador, eu acho que essa marcação principalmente no meio, olha o Vitor Roque. Vamos ver, quem sabe agora o Vitor Roque acabou levando mais pra lateral aqui. Olha o Brasil tentando dar a resposta. O Brasil tem bons jogadores, a bola não tá entrando. Vitor Roque! Ó, correu demais. E quem sabe o primeiro gol do Brasil logo no comecinho, olha o Biro, tocou o Vitor Roque! No contra-ataque, o Biro viu, tocou pro Vitor Roque e ele não é de perder. Grande nome da nossa base, não só do Corinthians, 16 anos, joga muita bola. Olha o Vitor Roque, é muito chato, no melhor dos sentidos. Bola na frente, agora pintou! Marlon Gomes no passe sensacional pro Vitor! E ele toca, ó. Também não tava na lista inicial. Vamos ver o Brasil, o Vitor Roque. Abriu a jogada. Que também fez uma bela partida. Agora o Moreno, rapidinho, só pegando esse gancho da saída do Vitor Roque. O Brasil precisa... Eu sou a carreira, tudo melhor, atleta e cor. Dentro da machada, cantarei de coração. Mas sempre vou dizer que tu és minha paixão.